Música Olá amigo das redes sociais, nos meses de janeiro e fevereiro nós estaremos Estamos reapresentando as reportagens que foram destaque no Rio Grande Rural em 2017 Uma delas mostra uma propriedade familiar no interior de Passo Fundo que resgata as lembranças da vida no campo É a fazenda Tropeiro Camponês que reúne uma boa programação para quem quer passar bons momentos em meio à natureza Além disso, você vai ver também no Rio Grande Rural desta semana No quadro Emater Responde, como cultivar hibiscos Em Venâncio Aires, o programa de dieta para vacas em lactação aumenta a produtividade do rebanho e melhora a renda das famílias A produção e a classificação do aipim E na receita da semana, escondidinho de mandioca Para assistir o Rio Grande Rural, confira a grade das emissoras conveniadas aí no final do seu vídeo Você também pode assistir o programa pela internet através da TV Emater Acesse tv.emater.che.br A Emater entra na sua casa pela TV A Emater entra na sua casa pela TV A Ematerra A Ematerra A Ematerra A Ematerra Legenda Adriana Zanotto